Galera, para a mágica de hoje, eu irei utilizar este baralho aqui, que está completamente misturado, como vocês podem ver, e com todas as 52 cartas, certo? Mas, antes de tudo, eu preciso selecionar duas cartas, então vamos pegar duas cartas que esteja perdido em algum lugar aqui no meio. Pode ser essas duas cartas aqui mesmo. Mostrando para vocês que a carta que foi selecionada foi um palete de copas e um seis de paus, certo? Depois de selecionadas essas duas cartas, eu vou misturar um pouco mais o baralho, só para ter certeza que o baralho está completamente misturado. Então, vou misturar assim, e depois de misturado, eu vou simplesmente entregar o baralho na mão do espectador, porque a partir de agora, todas as decisões serão tomadas por ele, certo? Então, imagina que tem um espectador aqui na minha frente e que eu estou entregando o baralho para ele. Com o baralho em mãos, eu pediria para que ele fosse jogando as cartas assim na mesa, a quantidade de cartas aleatórias, e pediria para que ele parasse quando ele quisesse. Digamos que ele parou mais ou menos aqui, certo? Onde ele parou, vamos colocar a carta invertida, virada face para cima, só para marcar a posição, e o restante das cartas por cima. E vamos fazer a mesma coisa com a outra carta, vamos jogando as cartas aqui assim, e digamos que ele parou um pouco antes dessa vez, mais ou menos aqui. E é onde ele parou, vamos colocar a carta invertida face para cima, para fazer a marcação, e o restante das cartas em cima. Então, as cartas estão posicionadas em locais completamente aleatórios. Uma está um pouco mais para o topo do baralho, e a outra está um pouco mais embaixo, por aqui, certo? Ele poderia ter colocado a carta em qualquer lugar, poderia ter colocado um pouco mais aqui no meio, um pouco mais aqui embaixo, mas a intuição dele disse para que ele colocasse as cartas aqui, certo? E exatamente a carta que está em cima da carta invertida, é a carta que irá nos dizer algo nessa mágica. Vocês sabem o que são as cartas gêmeas? Cartas gêmeas são aquelas cartas que têm o mesmo valor e a mesma cor, Só não é o mesmo naipe, porque não tem a mesma carta do mesmo naipe no baralho. Então, por exemplo, se a pessoa escolher um rei de copas, a carta gêmea seria o rei de ouros, que é a outra carta vermelha. Certo? Como eu disse, a pessoa poderia ter parado aonde ela quisesse, mas exatamente na posição onde ela parou, ela encontrou exatamente as cartas gêmeas das cartas selecionadas. Fala pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série onde eu ensino técnicas e mágicas desde o nível inicial até o nível profissional. E caso você esteja gostando dessa nova série aqui do canal, não se esqueça de curtir o vídeo para você dar o feedback. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim aqui para o canal, também clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos. Então, galera, se inscreve agora caso você esteja assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu, pois cerca de 40% do público que me assiste não é inscrito do canal. Então, clica no botão de inscrever-se agora, que é de graça, para que você não perca os próximos vídeos que postarei aqui no canal. E caso você esteja pensando em comprar um baralho para você realizar seus floreios de cardistry ou seus efeitos de mágica, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Unicosmic. Lá eles vendem baralhos personalizados para você realizar seus floreios de cardistry e seus efeitos de mágica, tem baralho ao seu estilo. Então, caso você queira realizar a compra de algum produto lá, utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10, para você ter 10% de desconto na sua compra. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizarmos a mágica de hoje, você pode fazer um preparo antes, se você preferir, mas você também pode fazer sem fazer nenhum preparo no baralho. Então, eu vou mostrar para vocês as duas versões. A versão com preparo foi a versão que eu fiz na performance da mágica. Então, eu estava com as duas cartas gêmeas, certo? Juntas no topo do baralho. Então, as quatro cartas estavam aqui em cima. Então, no começo da mágica, eu falo que eu preciso escolher duas cartas. E aí, eu faço de conta que estou misturando as cartas. Só que, na verdade, eu fiz uma marcação. Exatamente onde estão as cartas, certo? Então, eu cortei o baralho e completei. E fiz a marcação. Por quê? Porque depois eu fui passando as cartas, só para fazer de conta que estou escolhendo uma carta aqui do meio. E quando eu chego na marcação do break, eu jogo as duas cartas. E aí, eu passo esse bloco para cima. Fazendo isso, as duas cartas estarão aqui. E as cartas correspondentes, as cartas gêmeas, estarão aqui em cima no topo do baralho. Depois de feito isso, eu falo que eu vou misturar um pouco mais o baralho para ter certeza que o baralho está completamente misturado. Só que, na verdade, o que eu faço é passar uma das cartas gêmeas para a base do baralho. Então, eu simplesmente faço isso daqui. Pronto. Então, uma carta gêmea vai estar aqui e a outra vai estar aqui embaixo. Só que aí eu continuo fazendo de conta que estou misturando, certo? Então, a carta que antes estava em cima, agora está aqui embaixo. E a carta que antes estava embaixo, ela vai parar aqui em cima. Certo? O valete e o seis. E pronto. É simplesmente isso. Depois que você fez isso, é só você entregar o baralho na mão do seu espectador que a mágica vai dar certo. Mas, caso você queira fazer essa mágica sem utilizar de nenhum preparo, você também consegue. E o bom dessa versão sem nenhum preparo é que o seu espectador pode misturar o baralho. Então, antes de começar a mágica, você pede para que o seu espectador misture. Então, ele vai estar lá misturando, certo? E depois, quando ele te devolver o baralho, você vai falar. Bom, eu preciso selecionar duas cartas. Duas cartas de previsão. Então, nesse momento, você vai olhar a carta da base, que é um valete. E você não vai deixar que o seu espectador olhe. Então, você vai pegar o baralho e vai escolher as cartas assim. De uma maneira com que ela não consiga olhar a carta da base, certo? No caso aqui, é um valete. Valete de espadas. A carta gêmea é o outro valete preto. Então, eu vou procurar o outro valete preto. Que está mais ou menos aqui, certo? E você vai jogar aqui assim. Toma cuidado para mostrar. E agora, você vai procurar a carta gêmea da carta que está no topo do baralho. Então, você vai olhar a carta do topo, que é o rei de espadas. E vai procurar o rei de copas, que é o outro rei vermelho. Então, o rei de copas está aqui. E pronto. A mágica já está finalizada. Você já pode devolver o baralho na mão do seu espectador. E pedir para que ele faça a mágica sozinho. E como que funciona essa mágica? Essa mágica funciona utilizando basicamente o mesmo princípio da carta guia. Então, uma das cartas gêmeas está aqui no topo do baralho. E a outra carta gêmea está aqui na base do baralho. Certo? Você vai pedir para que o seu espectador jogue as cartas na mesa. É importante que a primeira carta ele jogue sozinho. Ao invés de jogar um bolo assim. Certo? Por quê? Porque você precisa fazer com que a uma das cartas gêmeas, que está aqui no topo, fique na base do baralho depois. Vocês vão entender. Então, a primeira carta ele vai jogar assim. E o restante das cartas pode ser em ordem aleatória. Pode jogar em blocos, em quantidade de cartas completamente aleatória, que não vai fazer diferença. Certo? Depois que ele fez isso, você vai pegar a carta, uma das cartas, certo? Que no caso aqui eu peguei o valete. E você vai jogar o restante das cartas por cima. Uma das cartas guias está aqui na base do bloco que está aqui na minha mão. Certo? Então, quando você jogar o bloco aqui por cima da carta que está invertida, automaticamente a carta gêmea já vai estar em cima da carta invertida. E vai fazer a mesma coisa com a outra carta. A outra carta gêmea está aqui na base. Então, ele vai jogar as cartas aqui assim na mesa. E aonde ele parar, você vai colocar a carta invertida fácil para cima. E o bloco vai jogar por cima. E automaticamente a outra carta gêmea também vai estar por cima da carta invertida. E pronto, a mágica acontece de forma automática. A carta gêmea vai estar em cima da carta invertida. Deixa eu ver. O bloco aqui, o rei. Carta de cima, rei de ouros. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. E até a próxima.